Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e tem o seguinte texto. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. No Bom Combate Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No Bom Combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, acestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O Bom Combate Liberta-nos o Espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso Escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no Bom Combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco, estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas, desde o instante em que Ananias o recolheu, enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir à causa do bem, que abraçara com Jesus, ouvidando mares e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Se você gostou desta mensagem, e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.